Já sabe o que acontece, eu vou passar na área para o norte, na nossa costa do norte, na área de Urirama. Então, eu vou olhar para o trabalho, para o molhinho e o vento continuar, mas nem quando nada não passa. Então, a reunião no parlamento que nós pedimos, 16 de maio de Caba, também há seis lunas que nós pedimos a reunião, não estou aguardando a chamar, mas o trabalho ainda continuar atrás. Então, é coisa que está indignando a gente sobre como portar um governo que atrapa o seu próprio parlamento. Ou mais ainda, como portar um presidente do parlamento que atrapa de forma aí, então, principalmente, quando trata do povo do norte que ele representa. Nós avisamos na várias ocasiões, nós falamos contra a ubicação do molhinho e o vento emão. Por diferentes motivos, nós não estamos contra a energia alternativa, nós estamos pro-energia alternativa, mas é uma certa boa para a gente. Nós estamos contra a ubicação aqui no norte, na primeira lugar, para sobre que o projeto aqui de Urirama não está baixando o preço de consumo de corrente. Essa aqui, a web avisa não nos Caba, passou de momento que o firma e o contrato aqui, que, por certo, não dá roupa e leu de negociação Caba, e nós estamos para 15 anos em um certo preço que não está baixando para nada do mundo. Também, o projeto aqui não está baixando o custo de corrente. E, de dois, o projeto aqui tem um risco que pode afetar a saúde. E, gente, a gente não compreende, sabendo que, como cerca, o primeiro caso não está, de molhinho não está aqui no Urirama, então, o problema é que persistir com esse bem e não. E, molhinho aqui também afetar uma parte da natureza, roupa importante do nosso país, roupa bonita, com a nossa turma gostar, e, de quatro, a aventura milionária aqui de Urirama também afetar a situação financeira de web. E nós não queremos colocar o web nem esse problema financeiro no momento não aqui. E o projeto aqui de Urirama pode concluir uma coisa. Anta, que não, eu vou usar uma palavra do ministro Mike Eiman com a Rusele que eu vou passar 20 dias para o dia sem saber o que é que eu quero fazer. O projeto de Urirama aqui não está sostenível. Mas, o projeto que está sostenível é muito bom para nós. Mas, o projeto que está contra a saúde de gente que vive em banda, e está contra o bem-estar do todo do povo de Aruba, para que nós temos que pagar preços de salto de corrente, que é uma aventura que não está sostenível. Para que eu use a palavra aí. Eu quero que a iniciativa, que é habitante na deubário, a turma para o mestre ser experto para poder pedir o tema da iniciativa Hopi Boom. Que não bota a mira, correndo na nossa queda drum, e o governo faz algo, na minha estabilidade, que a iniciativa não está sostenendo. Então, eu quero que a parlamentaria não vá invitar para uma apresentação de expertos em nosso trabalho, para nós tomar uma nota, de que é o que nós temos para compartilhar conosco. Eu espero que a parlamentaria e a AVP também possam ter para que o Conga vai vir está dentro de uma mão e a decisão que vai estar se o projeto que está seguindo. E eu quero que a gente deixe a torta para o novo, mas compreendo com o centro do barrio norte, e mesmo o experto que vai dar uma apresentação também para gerir o povo de Aruba. E eu espero que o turma interessar bem, escute para o mês, seja crítico, já se vou perguntar em EINAM, antes era EINAM para o mês, por forma, a minha opinião. E de nós, nós vamos parar. Eu vou firmar no parlamento e exigir ao presidente do parlamento para chamar a reunião aqui para acabar, para sobre já mais de seis, já seis meses passando, e aí na reunião aqui, na URM.